Pesadão, trajadão, perto do PSG Pesadão, tensão, tensão Seu peso, o que são? Avisar quem é da puta Pode um cheiro, o que é doido? Sadão, cajadão Tá do que é esse? Chiqueta, cura, que é Passa, que é Dá pra ser o que é Meu gigante, band, que é Não gosta é só manhar Avisar quem é da puta Que o monte chegou por tudo Pesadão, cajadão Percado PSG Pes, 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 pes e também o Pesão, pesão, pesão A risa que cada puta pode encher o rito Zadão, trajadão, rato que é esse Morro a vim, a paça que dá pra ser Quero quenso, meu chico, meu chico galchiqueta Não ordinary do Passama Para todos a máquina Tchau, tchau.